Queremos convidar-vos para, no dia 5 de maio, se juntarem a nós, da Igreja da Lapa, qualquer mulher com mais de 14 anos, assistir à nossa conferência. Estamos a preparar com muito carinho e muito empenho. Temos um painel com 20 convidadas. Os temas são muito diversos, podem consultar o nosso site. Queremos que venham, que se sintam entusiasmadas. Mais do que vamos ouvir testemunhos e opiniões, mas vamos ouvir assuntos de uma perspetiva cristã. Por isso, venham ter connosco, busquem informações no nosso site e inscrevam-se.